Hoje eu vou te ensinar a fazer anchova super fácil na churrasqueira. A anchova é um peixe super em conto e fica ótimo no churrasco. Na grelha de peixe a gente posiciona as meninas e o tempero é fácil. É só sal, pimenta moída na hora e limão. Na churrasqueira o fogo é médio pra gente começar a assar essa belezinha. Peixe aberto assim é super simples. Quando ele começa a dar essa branqueada em cima, a gente já pode virar. Deu aquela virada e a gente vai esperar até ela ficar assim. E olha como ela fica derretendo depois de assada. Anchova fácil fácil, agora é só você fazer aí.